Minha fonte de pesquisa é justamente a produção poética de Antônio Miranda, que se encontra presente aqui e faço questão de registrar a minha satisfação pela sua presença. Como a professora Bergman explicou, Antônio Miranda é um artista plural. Ele é um poeta, causador, ensaísta, uma verdadeira pluralidade de funções e atividades. Dentre essa pluralidade, eu escolhi justamente falar da sua poesia. O meu trabalho versa sobre a poesia e seus diversos signos na poética de Antônio Miranda. Bom, aqui sou eu e Antônio Miranda. Esta é a biblioteca particular dele. Esta aqui é uma estante da biblioteca particular dele. Ele possui 10 mil livros na biblioteca particular dele. Destes 10 mil livros, 5 mil são sobre poesia. Sobre poesia e de poesia. Esta estante, eu fiz questão de mostrar esta estante especial, porque esta é justamente a estante que guardo toda a produção literária de Antônio Miranda. Na sua residência na fazenda Ilescê. Pronto, então vejam só. Eu estou justamente falando, minha pesquisa versa, justamente sobre o semiópico. E se derça sobre o semiópico, eu vou procurar trabalhar o signo dentro da poesia. E se eu vou fazer isto, é necessário verificar como o poeta lida com o signo. Então, a contemporaneidade, ela tem nos dados registros de que a arte é um processo de inovação. Certo? Antônio Miranda, ele é um poeta inovador. E é um poeta contemporâneo. Se ele é um poeta contemporâneo, ele se mostra, ele se apresenta como um poeta desconhecedor de limites. Não há limites para a poesia dele. Toda a sua produção é justamente uma recriação, uma nova criação, uma grande produção literária. E para depreendermos desses meandros da novidade, da criação contemporânea, é necessário captarmos como uma estrutura que nos conhece a posição de limites. Então, a poesia de nossa atualidade propõe novidade. Por que a propõe novidade? Porque ela não está presa a padrões. Se ela não está presa a padrões, então ela inova. Se ela inova, é por isso que Décio Pinhatari disse que o poeta é aquele que ajuda a fundar culturas inteiras. O poeta é o recrível. E isso ocorre a partir do momento que ele se põe a construir a linguagem poeta. E a torre virando não apenas se constrói, ele reconstrói. Bom, aqui eu estou procurando mostrar a maneira como o poeta trabalha com o signo. O poeta, ele trabalha não com o signo, ele trabalha o signo. Desce Pinhatari se põe isso muito claramente. Ele diz que o signo verbal forma um sistema dominante de comunicação. Quer dizer, todo mundo transa, todo mundo usa, todo mundo trabalha com o signo verbal. Todo mundo menos o poeta. É aí que está. O poeta não trabalha com o signo, o poeta trabalha o signo. A diferença do poeta e dos demais falantes, dos demais detentores do código linguístico é justamente essa. As pessoas falantes do código linguístico, elas trabalham com o signo. O poeta trabalha com o signo. Bom, aqui eu procuro apresentar o que entendemos da construção do signo pelo poeta. Então, se o poeta trabalha o signo, qual é o signo que ele procura construir? O poema. O poeta trabalha o signo em função de construir um signo de maior complexidade e amplitude formal conteudística. Este signo é o poema. Certo? E se nós queremos analisar um poema enquanto signo, é necessário seguirmos uma linha semiótica. Uma linha de cunho semiótico. E a linha que nós optamos é justamente a linha Peirceana, a linha teorizada por Charles Sanders Peirce. Peirce, ele definiu o signo em três correlatos. Ou seja, se você pensa na palavra casa, no vocábulo escrito. Se você pensa no vocábulo escrito casa, você está pensando no signo. Se você associa o vocábulo escrito casa ao seu objeto, que é a estrutura propriamente dita, você está remetendo ao objeto. Aí, quando você, após você fazer essa associação, você vai chegar ao entendimento do que significa casa. Qual a função da casa? Para que a casa? Então, no momento que você vai interpretar o signo, então você alcança um ápice maior, que é o interpretando. Certo? Então, para Peirce, o código semiótico, ele sempre está abarcado nesses três níveis. Ele sempre está codificado nesses três níveis. O poema, ele vai se subdividindo de um interpretante a outro, e outro, e outro, e outro. A gente não pode codificar o poema em apenas um gráfico só. Vão ser vários. Vários gráficos. Porque eu fiz a referência à palavra casa. Um poema não é composto apenas de uma palavra. E se for, ele tem vários sentidos para esta palavra. Então, dentro do texto, dentro das correlações sígnicas, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o interpretante que se subdivide. Certo? Por conta dessa subdivisão, o semiopsista Charles Sanders Peirce, ele estruturou três tricotomias relacionadas a esse diagrama. A primeira tricotomia refere-se ao signo em relação a ele mesmo. A segunda tricotomia refere-se ao signo em relação ao objeto. A terceira tricotomia refere-se ao signo em relação ao seu interpretante. Que vai justamente gerar, para passar, esse gráfico que vocês estão vendo aí. Essas são as tricotomias perforcianas. Certo? Essas tricotomias, eu irei trabalhar com cada uma individualmente na minha péssica de um lugar. Mas, para este momento, eu escolhi apenas a segunda, a relação do signo com o objeto. Para o momento da minha apresentação diatória. Certo? Porque se eu for falar de cada uma para esta apresentação, vai ser um tempo enorme. E a gente tem que delimitar. Então, o signo em relação a si é dividido em qualis signos e signos e legis signos. O signo em relação ao objeto é dividido em ícone, índice e símbolo. O signo em relação ao interpretante é dividido em renda, ícone e argumento. Essa é a teoria de Charles Sanders Peirce. Que é anterior a Saussure, é anterior a Wattman, é anterior a Greymars, é anterior a todos os demais semioticistas que surgiram depois. Charles Sanders Peirce é o pai da semiótica. A semiótica nasce com ele. Aí agora eu passo a lidar com a tricotomia que eu escolhi para trabalhar na poesia Miranda. A segunda. O ícone pisciano, eu não vou, não é necessário ler o texto, mas eu posso falar de maneira sistética, que o ícone pisciano ele trabalha com questões de similaridade, aproximações e comparações. A partir do momento que você compara, que você associa, que você une uma relação com a outra, você constrói uma estrutura icônica. O índice pisciano é justamente sinalizadores. First, ele estruturou o índice como algo que aponta, denota. Por exemplo, quando você olha para o céu, você olha para o céu e vê uma nuvem escura, aquilo é sinal de quê? De chuva, né? Provavelmente vai chover. Então, a partir do momento que você olha para o céu e vê uma nuvem escura, aquilo é um índice, sinaliza uma determinada estrutura. O símbolo, o símbolo torciano, ele remédia a todo o universo de palavras conceptuais. E se você pensa na palavra casa, casa, existe um conceito para casa. Se você pensa na palavra nuvem, existe um conceito para nuvem. Então, a partir do momento que você une um conceito a uma palavra, você estrutura um símbolo. Pronto, aí agora eu entro, tudo que eu expus foi a teoria de Pierce. Então, a teoria de Pierce, ela vai ser explorada dentro da poesia de Antonio Miranda. Certo? Antes de explorar a poesia de Antonio Miranda, eu gostaria de apresentar para vocês o livro do qual estou falando, que é Perversos. Certo? Esse livro foi publicado em 2003, é uma edição comemorativa aos 50 anos de poesia de Antonio Miranda. Certo? Então, Antonio Miranda, ele classifica esse livro como um oxímulo. As produções deste livro são oximólicas, quer dizer, paradoxais. Ele resistiu com isso no seu prefácio. O saudoso poeta Thalys Salomão, no nosso primeiro contato, dando-lhe um abraço na Rural, escreveu que sou um caótico neoconcreto. Isto é, um oxímulo. É assim mesmo que eu me vejo ao completar 50 anos de poesia. Sou mesmo um oxímulo. Por que o oxímulo? Os oxímulos exploram justamente as contradições da realidade, as problemáticas da realidade. Então, nós vivemos num contexto problemático, nós vivemos num contexto onde se decodifica as dificuldades, onde se decodifica as complexidades. E quem vai, a estrutura que vai explorar muito bem essa realidade é o universo oximórico. De tanto se explorar o universo oximórico, adentra-se numa categoria literária bastante trabalhada por Antônio Miranda, o esperpentismo. O esperpentismo, o texto inclusive está em espanhol, viu? Porque quem criou essa teoria, quem fundou a teoria do esperpentismo, foram literatos espanhos. Um dos mais conhecidos atualmente é Ramon... Ramon... Balicão. Balicão. Obrigado. A gente, a gente tá aprendendo, né? Então... Mas assim, não foi ele quem teorizou, quem criou. Ele explorou com profundidade. Mas antes dele, que ele bem que já explorava com muita sabedoria o esperpentismo. Então, o Zanório Vicente ele estrutura o esperpentismo como algo desconcertante, esquinado, reciculante de bosses e situações esse novo medalhado, artístico, artístico e curiosidades. Por isso, nos reconhecíamos confusamente, simpatizávamos com o que, em elas, para quem que ocorria, despertávamos em um estropasmo com atitudes, rebusto familiar e certunhas sugestivas e rebelentes a uma vez. Então, imagine só, algo que aproxima e distancia ao mesmo tempo. É oximo. E o espertentismo na poesia de António Miranda, ele se plasma na antipoesia. Esse livro, ele explora muito bem essas duas categorias. A antipoesia que António Miranda bebeu de Nicador Parra, certo? Ele explorou muito bem de Nicador Parra essa estrutura, esse gênero textual e significa, justamente, distorciona a forma interior de gêneras historicamente bem definidas, destruindo seu encanto e beleza, mediante a presença degradada do real, um templo agressivo e neurótico e um jogo desrealizado, múltiplo e contraditório. Isso aproxima-se bastante do espertentismo. O eu antipoético está desrealizado. O eu espertentico da mesma forma. Vamos adentrar agora aos poemas. Pronto, esse daqui é um poema de António Miranda que está neste livro, Perversos. O título do poema se chama Perversos. Aliás, o título do livro chama-se Perversos, mas dentro do livro há 25 poemas com o mesmo título. Aí eu escolhi o poema número 19 que eu vou analisar para vocês. Meninos, eu vi. Vi o Santo Papa que era bom de papo. Vi a moça do círculo que engolia papo. A cadeira sem pernas o chupa-cabra. A chuva na roseira saideira. Vi a galinha preta no despacho. Farol por maionese. Eu vi o Brasil na TV que era lindo, altaneiro, sobrancelho. Quem duvida? Pode passar. Vi o Vinícius de Moraes jurando o amor eterno enquanto durasse. A chica da cinza o tiradentes esquartejado. O Tom Jubim tocando o piano na mangueira vi tanta besteira. E o Jânio já pendurando a chuteira ou era tênis, chinelo, sei lá. O Romário fazendo bolo enquanto estamos sujeitos à aldeia da Sarapá. Então, vocês imaginem só. Vocês imaginem só. Vocês imaginem só. Antônio Miranda, ou melhor, o antipoeta, ele explora bem a indexicalidade. A indexicalidade aqui nesse texto está através dos nomes próprios. quando se faz referência volta aí, por favor, quando se faz referência ao Santo Papa, quando se faz referência ao Brasil, ao passado, quando se faz referência a Vinícius de Moraes, Chica da Silva, Pira Dentes, Tom Jobim, Jânio Quadros, Romário. Quando se faz referência a essas pessoas, o antipoeta está querendo destacar que valoriza-se tanto pessoas conhecidas, se valoriza-se tanto pessoas que alcançaram a celebridade, enquanto exclui pessoas que não alcançaram. Então, as pessoas que estão no anonimato, elas estão o quê? Ao Deus dará. Certo? As pessoas que estão, as pessoas que caíram no anonimato, elas não estão inclusas nesse ponto de vista. Ele viu quem? Viu Vinícius, viu Tom Jobim, viu Jânio, mas isso tudo para o antipoeta é o quê? Besteira. Por que besteira? Porque não se deu valor aonde está a maior complexidade. não se deu valor, não se verifica onde está a maior problemática, que é o anônimo, que é aquele que não está presente, que não se mostra. Certo? Por isso, por isso que ele se põe nitidamente, vi tanta besteira. Por que se destacar tanto Chica da Silva? Por que se destacar tanto essas pessoas e os outros que não atravessam? Certo? Então, a finalidade do texto é criticar, censurar, debochar para conscientização. Ok? Muito obrigada.